Como recomeçar a vida depois dos 50? Não importa a idade, sempre há oportunidades de recomeçar e buscar uma vida mais plena e realizada. Se você já passou dos 50 e ainda não conseguiu garantir sua estabilidade financeira, não se desespere. Com determinação e foco, é possível traçar novos caminhos e alcançar seus objetivos. No entanto, recomeçar não se resume apenas ao empreendedorismo. Vou detalhar os passos necessários. Uma das chaves para o sucesso é o constante aprendizado. Esteja aberto a novas ideias, habilidades e perspectivas. Busque conhecimento e capacitação, mesmo que seja de forma autodidata, ou seja, aprenda sozinho. A internet oferece uma infinidade de recursos gratuitos que podem ajudá-lo a adquirir novas habilidades e se manter atualizado. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade empreendedora. Esteja disposto a assumir riscos calculados e a explorar novas oportunidades de negócio. Não tenha medo de falhar, pois os fracassos podem ser valiosas lições no caminho para o sucesso. Outro ponto crucial é o planejamento financeiro. Avalie suas finanças, estabeleça metas claras e crie um plano de ação para alcançá-las. Se necessário, busque orientação de profissionais especializados em finanças pessoais e investimentos. Lembre-se também da importância do networking, ou seja, de estar bem relacionado com grupos de pessoas que podem te ajudar, te indicar. Construa e mantenha uma rede de contato sólida, que possa oferecer apoio, orientação e oportunidades de negócio. Esteja aberto a colaborações e parcerias que possam impulsionar o seu crescimento profissional e pessoal. Por fim, mantenha-se resiliente e perseverante. O caminho para o sucesso pode ser longo e desafiador, mas com determinação e dedicação, você pode alcançar seus objetivos e construir uma vida plena e realizada, mesmo depois dos 50 anos. Nunca é tarde para recomeçar e buscar a felicidade e o sucesso em todas as áreas da vida. Muitas pessoas, incluindo grandes empresários, começaram suas trajetórias de sucesso após os 40 ou 50 anos. Você duvida? Então veja alguns exemplos, o fundador do Walmart começou aos 44 anos, o fundador do McDonald's aos 52, o fundador do KFC aos 65, o fundador da Coca-Cola aos 55 e o brasileiro Roberto Marinho fundou a Rádio Globo aos 40 anos e a TV Globo aos 51. Isso prova que é possível recomeçar mesmo em idade avançada. Para ilustrar, vamos comparar essa fase da vida com a história da águia. Por volta dos 40 anos, a águia enfrenta dificuldades físicas que a impedem de caçar e voar. Assim como ela, podemos passar por um processo de renovação. Mas como fazer isso? Primeiro, é preciso tomar uma decisão difícil. Assim como a águia, podemos escolher nos entregar ao comodismo ou buscar novos horizontes. Esse processo pode ser demorado e desafiador, mas necessário para viver uma vida plena. Agora, vou compartilhar algumas dicas importantes. Isso me fez refletir sobre a importância de valorizar nosso tempo. Para aqueles que estão na mesma situação, há duas opções, procurar emprego próximo de casa ou mudar-se para perto do trabalho. A segunda opção pode economizar tempo e permitir investir em conhecimento. E lembre-se, hoje em dia, o conhecimento está ao alcance de todos, principalmente pela internet. Para quem já passou dos 50 e não possui estabilidade financeira, é hora de agir. Use seus ativos, como imóveis, para gerar renda. Por exemplo, construir e vender casas pode ser uma alternativa viável. Além disso, considere abrir um pequeno negócio. Além disso, é importante cuidar da sua saúde física e mental. Manter hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos e momentos de relaxamento e lazer, contribui para o seu bem-estar e qualidade de vida. Não se esqueça também da importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Dedique tempo para cultivar seus relacionamentos pessoais, hobbies e interesses, além do seu trabalho. Uma vida equilibrada é essencial para sua felicidade e realização. Por fim, lembre-se de celebrar suas conquistas ao longo do caminho. Cada passo dado em direção aos seus objetivos merece ser comemorado. Por menor que seja. Reconheça o seu progresso e sinta-se orgulhoso do seu esforço e dedicação. Em resumo, recomeçar depois dos 50 anos pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para reinventar-se e buscar uma vida mais plena e significativa. Com determinação, planejamento e foco, você pode alcançar seus objetivos e viver a vida que sempre sonhou, independentemente da idade. Mas, se lá na frente as coisas não forem exatamente como você planejou, lembre-se que nem tudo é o dinheiro, que a felicidade está nas pequenas coisas, e a beleza da vida está na simplicidade e no trajeto, seja ele qual for. A sensação de que você buscou, lutou, se dipos e reagiu ao comodismo, já é em si uma enorme vitória. E lembre-se, em só você pode mudar a sua história. Então acredite em si mesmo, desenvolva a autoestima e supere as críticas com o trabalho. Se prepare, vá, lute e vença! Compartilhe esse vídeo com aqueles que passaram dos 50, e por motivos variados, talvez esteja precisando dessa injeção de ânimo. Nosso canal é para isso. Um abraço! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho